Saudade Trabalho tem nome, Barcone, Barcone Por tudo que ele fez, Barcone Senador, 4, 5, 6 Por tudo que ele fez, Barcone Senador, 4, 5, 6 Bolsa Universitária, UEG, Cheque, Moradia Banco do Povo, Cradec, Autódromo, Estádio Olímpico O Gol, Restaurante, Cidadão Esperança tem nome, Barcone, Barcone Senador de Goiás, pra fazer muito mais Trabalho tem nome, Barcone, Barcone Por tudo que ele fez, Barcone Senador, 4, 5, 6 Por tudo que ele fez, Barcone Senador, 4, 5, 6 Duplicação de rodovias, ó carne e maia, rodovida Primeiro lugar no IDEB, valorização do funcionário público Canto da primavera, Fica, Vapit, Vupit Modernidade tem nome, Barcone, Barcone Senador de Goiás, o futuro tem nome, Barcone, Barcone Por tudo que ele fez, Barcone Senador, 4, 5, 6 4, 5, 6, Marcone Senador 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 Música